Bom dia, vou explicar como funciona um primeiro andar de pistão cintos. Temos um corpo, temos uma mola, temos um pistão e temos uma câmara de baixa. Com a garrafa fechada, todo o sistema está aberto. Quando nós abrimos a garrafa, o ar vai passar através do corpo, vai atravessar o pistão passando pelos orifícios que vemos aqui e vai aumentar a pressão dentro da câmara de baixa. Isso vai fazer com que o pistão seja empurrado para trás e então vai fechar todo o sistema. À medida que nós depois respiramos, vamos voltar a desequilibrar o sistema e a fazer com que ele abra e feche, como podemos ver aqui na imagem. A diferença de áreas entre a câmara de baixa e a câmara de alta conjugada com a força da mola, que ficam definidos para que, com uma garrafa cheia a 200 bar, este primeiro andar tenha uma pressão intermédia de 9 bar e meio. Como não é um sistema compensado, essa pressão vai baixando à medida que a pressão da garrafa baixa. O sistema é muito simples, é muito fácil de montar, é o sistema mais simples que existe e é um estante, de facto, enquanto nós conseguimos fechá-lo. Espero que tenham compreendido. Eu voltarei a fazer filmes a explicar como funcionam outros tipos de reguladores. Aliátis. Aventuras submersas.